O que nós fazemos é tocar uma canção que está escrita, e é igual para toda a gente, e depois improvisamos por cima disso. Ou seja, por exemplo, neste último tema, nós tocámos a parte da canção que está escrita, nós vamos tocar um pouco, para vocês perceberem que esta parte está escrita, e depois vamos improvisar. A CIDADE NO BRASIL Isto é o culminar de algumas aulas que foram dadas na escola, e este é o culminar com um concerto. Um concerto, que é um concerto especial, porque é um concerto em que nós vamos comentar depois algumas coisas que fazemos, e vamos divulgar, e vamos mostrar o que é que se passa, mas é um concerto comentado. Sem este pedaço de cana, ele não toca. Este, assim, de cana cortado, de uma determinada maneira que, ao vibrar neste pedaço metal, pode ser também de outro tipo de materiais, que, por exemplo, o imuníto ou o plásmico, vai fazer com que o curso saia. E eu sei que isto só consigo fazer, só consigo imitar vaca. É o único que eu consigo fazer, isso é a caneta. Olá. Toda a gente conhece este instrumento? Sim. Este instrumento é a bateria, que existe desde o início do século XX, porque, antes, não existia a bateria tal como ela é. O que existia eram as peças que estão aqui, mas em separado. Ou seja, cada pessoa tocava uma peça. Uma pessoa tocava uma caixa, nas marchas. O outro tocava o bom. E o outro tocava os pratos de chão. E depois houve alguém que se lembrou. Pá, espera aí, deixa-me juntar isto tudo e tentar tocar. E foi o que aconteceu. A bateria surge no jazz. Temos feito esta iniciativa no Seixal. Felizmente, é uma câmara que tem dado o seu contributo para a formação de novos públicos no jazz. Até porque tem um festival que já estuda há mais de uma década. E faz todo o sentido criar-se estas iniciativas com o intuito de criar novos públicos e formar novos públicos. Vamos apresentar o último CD, que se chama, assim falava, Jazz Atustra. e vamos tocar, sobretudo, temas desse disco e alguns temas do primeiro disco. O Jazz sempre foi uma palavra com significado amplo. E a liberdade faz parte daquilo que ouvimos e eu ouço muito jazz. Talvez a maior parte da música que eu ouço. Mas as outras músicas também me influenciam bastante. E assim sendo, o disco recebe destas influências e, inclusive, da música pop. E assim sendo, o disco recebe destas influências e, inclusive, da música pop.